ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Helicóptero que estava desaparecido há cinco dias no interior do estado é encontrado próximo a Manicoré. Os quatro tripulantes morreram no acidente aéreo. Frentista reage a assalto jogando gasolina no rosto dos criminosos em Parintins. Ainda na Ilha dos Bumbás, a defesa civil do município decretou situação de emergência por causa da cheia do rio Amazonas. Grávida de 20 anos é espancada pelo marido na zona oeste da capital. Mães enfrentam dificuldades para voltar ao mercado de trabalho e conciliar emprego com a criação dos filhos. E mais, militares brasileiros se preparam em Manaus para missão de paz na ONU, na República Democrática do Pobre. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Na manhã de hoje, o governo do Amazonas lançou catálogos de cursos profissionalizantes para capacitação de funcionários públicos. A meta é alcançar pelo menos 10 mil participações em todo o Estado. O catálogo com cerca de 100 cursos profissionalizantes foi apresentado pela Secretaria de Administração e Gestão do Estado. O objetivo é capacitar ainda mais os funcionários públicos para melhorar o desenvolvimento de suas atividades. De acordo com a titular da Secretaria, essa é uma inovação importante. Hoje nós estamos lançando o catálogo 2019 da Escola Governar. A escola tem por missão capacitar, formar e valorizar o cidadão, o servidor público da capital e do interior do Estado. O sistema é similar ao projeto de educação à distância da Seduc, que atende 3 mil comunidades rurais. No ano passado, 3.900 funcionários foram beneficiados através do ensino à distância. Para este ano, o objetivo é alcançar 10 mil participações em todo o Estado. A nossa meta para este ano é chegar mais próximo do servidor público do interior, através do ensino à distância, das plataformas de ensino à distância. A Escola Governar vai atuar onde realmente o servidor público está precisando de treinamento e capacitação. Para participar dos cursos, os servidores devem realizar o cadastro através do site www.escolagovernar.am.gov.br e fazer a pré-inscrição no curso desejado. Quando a inscrição for aprovada, o servidor terá acesso a recursos didáticos e conteúdos complementares dentro da plataforma da Escola Governar. O ex-deputado federal Sabino Castelo Branco voltou a aparecer nas redes sociais nesta quinta-feira. O ex-parlamentar sofreu uma AVC em agosto de 2017 e, desde então, se recupera em São Paulo. O filho dele, Rezo Castelo Branco, foi quem fez as postagens no perfil do pai em um aplicativo de fotos. Em uma das imagens, Sabino aparece de óculos em uma cadeira de rodas ao lado da família. E, na legenda, Rezo disse que o pai está se dedicando à recuperação. Sabino apareceu para agradecer o carinho e o apoio, principalmente dos filhos. Você aí de casa sabe falar um outro idioma? Pois olha, para se destacar no mercado de trabalho, aprender uma segunda língua é essencial. Não é à toa que muitas escolas hoje em dia estão apostando no ensino bilingue. Aprender a falar uma outra língua parece ser difícil. Mas, para as crianças desta escola particular em Manaus, nem tanto. Minha mãe me protege por todos os dias e me ajuda. Muito bom! Então, ela me protege. Com um mercado de trabalho cada vez mais exigente, aprender um segundo idioma não é mais um capricho. A Letícia, de apenas nove anos, já entende essa necessidade. A base da língua do mundo é o inglês. Então, se a gente souber, a gente pode viajar por onde a gente quiser e conseguir vários outros empregos bons. Em um mundo tão globalizado, a necessidade de falar uma segunda língua vem crescendo cada vez mais. Com isso, algumas escolas estão investindo em um programa de ensino bilingue, onde as aulas regulares são dadas em inglês. Aqui, nessa escola, tudo começa desde pequenininho e até os pequenos comandos são dados em inglês. Maria Clara, take a book, please. Take a book, please. Take a book, please. Thank you. As pessoas ainda acreditam que as crianças que não falam ou são muito pequenininhas, porque nós iniciamos o programa com três anos de idade, então as pessoas ainda têm uma consciência de que não falam direito, então não tem por que aprender inglês. Muito pelo contrário. O quanto antes você puder colocar o seu filho em turmas de bilingue, em cursinhos de inglês, é muito melhor para o desenvolvimento mental, neurológico do seu filho. Escolas no Brasil já possuem na grade curricular aulas de língua estrangeira, mas o projeto funciona colocando a criança em contato simultâneo com dois idiomas diferentes. Educação bilingue não é simplesmente um estudo da língua, mas o estudo por meio da língua. Hoje nós falamos de alguns pontos que são importantes nesse processo da educação bilingue, e um deles é o tempo de exposição à língua. Então quanto mais tempo eu tiver de exposição à língua, melhor. Em Manaus existem oito escolas que já trabalham com a educação bilingue. Para o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas, a intenção é incentivar outras unidades de ensino a implantar o projeto. Que possam conhecer, vencer os obstáculos e partir para a grande, é o grande, diria-se, uma grande aventura do conhecimento, que é transformar as suas instituições em escolas bilingue. Segundo dados da Associação Brasileira do Ensino Bilingue, o bilinguismo já é realidade em 10% das escolas no país. E você vai ver a seguir. Helicóptero desaparecido há cinco dias é encontrado perto de Manicoré. Todos os tripulantes morreram. Já, já no próximo bloco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho